O meu não encorre, né? Ah, vou fazer uma simulação. Nossa, alguém atirou em mim! Tata-tata-tata-tata! Nossa Senhora... Cadê? Jesus, Jesus... Meu Deus! Pshup-pshup-pshup-pshup-pshup-pshup-pshup-pshup-pshup-pshup-pshup-pshup-pshup-pshup-pshup! Nossa Senhora, câncero! Vou ficar que nem o João, ó! Isso aí, cara! Tô jogando fino! Uhum... Muito bom! Uhum... Muito bom você também! Uhum... Isso aí, meu amigo! Tô jogando bem, véi! Véi, tem um safado lá em cima! Tá jogando muito, meu querido! Isso aí! Isso aí! Ainda assim, não consegue, né? Não consegue! Cadê? Corre em zigue-zague mesmo! Nossa, uma moita! Quem viu? Ninguém viu! O cara vestido de moita! Será que ele tá atirando no Thanos? Uhu! Só foi só uma, hein? Já foi dez! Um-one-z bothering... Um, dois... Um, dois... Um... Um, dois... Um... 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 Um, dois... e isso dá um pulo aí e isso é a foda mesmo aquela ss sniper wolf velho meu deus o nosso cara com sky de ouro morreu minha pistolinha silenciada sky e rest team em ww2 agora ele disputa quem pega mais e dois pelo amor eu morri já encheu seu jogo já que não consegue ver a loja nossa eu sou muito médio esse machado é fácil eu comprei ele agora o pessoal é que eu comprei oi 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 a참a né corre galera não 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 nossa só que nós uma dupla 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 claro carai tiozão carai filhão puxa não venigo volta volta velho perdi um mano bicho burro mano eu não tenho não 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 nossa senhora matei nove cara velho puta merda olha exato bom a ser raf population raf raf vai Puxa burro, mano. Caralho, não tem nenhum medkit aqui, não. Aham, vai nessa. Isso aí, cara. Jogando o fino do fino. Já matei 8 vagabundos. Vou pegar essa porra de dano. Tippa! Não! Não!